Olá, que a paz de Jesus esteja com você. Eu gostaria neste momento de pedir-te licença para partilhar contigo como foi que eu compus a música Eis a Cruz do Senhor. Foi um dia em que eu estava na minha casa acompanhando pela TV um acampamento de cura e libertação. E naquele momento uma pessoa ministrava uma oração que dizia assim Eis a Cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Essa oração era proclamada ou foi ensinada por Santo Antônio para que nós recorrêssemos ao poder do nome do Senhor Jesus contra as forças do mal. E eu senti então, ou me senti então tocado para tomar o violão e compor uma canção em cima dessa tão linda e tão bela oração. Eu gostaria então de neste momento partilhar com você. Eis a Cruz do Senhor, fugir potências inimigas. Eis a Cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Eis a Cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Todo joelho, aleluia, aleluia, aleluia. Todo joelho se dobrará diante daquele que vai reinar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que em nome do Senhor Jesus, você seja abençoado e protegido. Amém.